Próxima questão, Banca Aroeira, Câmara de Moçamedes, Procurador, ano 2024, considero os fragmentos do texto Entrei pela geografia como em minha casa, a seu turno a gramática abria-se como um cofre Os amáveis substantivos voavam-me à roda, próprios e apelativos, como criaturinhas de alfenim alado O Conectivo Como, em todas essas ocorrências, apresenta a seguinte classificação Bem fácil a questão, embora não pareça à primeira vista Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta Gabarito, letra B de bola, ideia de comparação, tal qual, não é isso? O como aqui, ele é equivalente a tal qual Entrei pela geografia, tal qual entrei em minha casa Da mesma maneira em que entrei em minha casa e assim por diante A ideia de comparação